A declaração da informação da Rússia Média Social no Centro Integrado de Gestão Crise e Catec, de positivo do Covid-19. E a declaração da comunidade da Rússia Média Social no Média Balon. Está na informação da Rússia Média Social. Onde confirma o resultado do exame de suave test no caso, o positivo da Covid-19. Também não é que a declaração, o que se deu a sua ordem ou pessoalmente se deu a sua meta para ter suave test. Também não é que a declaração, o que se deu a sua meta para ter suave test no caso, o que se deu a sua meta para ter suave test. Até agora, nós temos o seu dia, o comandante distrito, o membro da cidade. Também não é que a resposta da informação do que o que se deu a sua meta para ter suave test no caso, o positivo da Covid-19. E aí na clarificação da sala de situação. E hoje a sala de situação, pessoal me comunica a homens, eles me botam a desculpa e a homens, a clarificação. E também a gente fala no público para a gente consumir informação. Claro, mas a gente vai fazer positivo, né? Nós somos Raunia, mas é Raunia, Raunia e Euclides Belo. E aí na verdade, nós somos Raunia e Euclides Gaspar Belo. E aí na verdade, eu sou Raunia e Euclides. A gente é o segundo comandante de penitência do município dele. E aí na verdade, eu sou Raunia e eu sou Raunia e eu sou Raunia e eu sou Raunia. E aí na verdade, eu sou Raunia e eu sou Raunia e eu sou Raunia. E aí na verdade, eu sou Raunia e eu sou Raunia e eu sou Raunia e eu sou Raunia.